Então, muito cuidado quando a gente começa ainda a falar muito da pobreza brasileira. O mundo não está entendendo isso. Só para vocês terem uma ideia, que coisa interessante, as organizações religiosas e filantrópicas, que sempre receberam dinheiro muito da Alemanha, dinheiro de fora, muito, não é verdade? Estão tendo hoje dificuldade. Por quê? Porque para a Europa, o Brasil não é mais um país. Há muitas congregações religiosas no Brasil que estão tirando as missões daqui, ou terminando as missões daqui, indo para a África, para poder ter recursos. Então, vejam vocês que, eu dizia, se a gente começa a falar só para pobre, a gente vai falar só para 8% da população. Então, precisa tomar cuidado quando a gente classifica o que é pobre, essas coisas. Então, pense nisso. Essa primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, o que o mundo está vendo no Brasil? Lembrem vocês que nós publicamos nos jornais nossos, os problemas nossos no Congresso, os problemas nossos, mas nós sabemos alguma coisa da política interna, dos problemas da Índia ou da China? Não, quer dizer, a gente sabe os macronúmeros da mesma forma que eles sabem do Brasil. E, olha, já nós temos uma pesquisa super interessante. Nós perguntamos, a gente chama isso em inglês, the man of the main street, quer dizer, o homem do meio da rua. O que ele sabe do Brasil? O que o homem do meio da rua da Europa, dos Estados Unidos, sabe do Brasil? A pesquisa deu que ele sabe do Brasil o mesmo que nós sabemos da Tailândia. Ou seja, nada, quer dizer, alguém pode saber que a capital é Bangkok. Mas a gente tem uma vaga ideia, não tem uma mulher dançando mandarimzinho, não tem uma vaga ideia da Tailândia? É o que eles têm do Brasil, futebol, Pelé, alguma coisa, uma vaga ideia. E, de repente, começam a ver o Brasil. E qual é o mercado que nós temos na mão? Eu trouxe os dados do PNAD, de setembro, porque ainda o censo não foi decupado, então não dá para trabalhar com os dados do censo integrais. Mas são de setembro de 2009 os últimos dados oficiais do Brasil antes do censo. O Brasil tem 188 milhões de habitantes, agora vai dar 190,7, então muito próximo. E só para vocês terem uma ideia, gente, olha que dado interessante para vocês saberem. O Brasil tem uma... a média da família brasileira está em 3,1. 3,0, 3,1. A média da família brasileira. Lembra que a gente... a média da família era 5,7 nos anos 80, agora é 3,1. E o que está impressionando o mundo é que o índice de fertilidade da mulher, o número de mulheres, de filhos que uma mulher tem durante a vida dela, está em 1,6. 1,6, 1,7. Ou seja, abaixo do nível de reposição. Como o homem não tem filho, a mulher tem que ter 2,1. Tem que ter um para repor a ela e um para repor o homem. O índice de reposição da população é 2,11. Nós estamos com 1,6. Estamos abaixo do nível de reposição. Então o que vai acontecer? Daqui a 25, 30 anos o Brasil começa a perder população. O Brasil só vai chegar no máximo em 220 milhões de habitantes. Daí começa 220, 219, 218, 216. A ONU publicou nos jornais, vocês devem ter publicado nos jornais de vocês, há 3, 4 dias atrás, a projeção da população para 2,100. Vocês viram isso? Para 2,100. Foi a primeira vez que a ONU fez uma loucura dessa. Adivinha quantos habitantes vai ter o Brasil? 177 milhões. Em 2,100. Menos do que tem hoje. Então, aquilo que o mundo dizia que o Brasil ia explodir de pobres, e isso o que significa para nós? Isso que é interessante. Significa o que a gente chama de bônus demográfico. Nós temos 25 anos para transformar o Brasil em um país rico. Senão nós vamos ser um bando de velho e pobre. Não é isso? Veja, é isso que é o bônus. Nós hoje temos 2, 1,8 a 2 pessoas ativas, para uma inativa. Entenderam? Quer dizer, criança, aposentado. Nós vamos ter, a pirâmide populacional vai dar 4 ou 5 pessoas ativas para uma inativa. Aliás, inativas para uma ativa. Ou seja, não vai dar. Em 2040, 2050, a média moda da população brasileira acima de 60 anos, 60 anos, vai ser 60%, 59,4%. Acima de 60 anos. Quer dizer, então vejam vocês como é que vai ser. Bom, nós temos na faixa etária de maior consumo hoje, por que a gente usa 25, 59? É quem mais compra jornal, quem mais lê jornal, enfim. Nós temos 86 milhões de pessoas. É maior que a população inteira da Alemanha. A Alemanha inteira tem 81 milhões de habitantes, para terem uma ideia. Mas esse é o número que o investidor quer saber. É o número da PEA. População economicamente ativa. É quem tem uma renda discricionária que o governo consegue, os sistemas oficiais conseguem capturar. Então aí não tem criança, não tem desocupado, não tem flanelinha, não. Aí é quem tem uma renda declarada. Dos 180 caiu para 108, dos 190 caiu para 108. Agora preste atenção. Estes 108 são divididos assim. Aqui está em dólar de 1,80. Por que está em dólar de 1,80? Porque o mundo trabalha com o dólar na paridade de 1,80. 1,60 é muito baixo, 2,00 é muito alto. Se vocês pegarem Financial Times, se vocês pegarem London School of Economics, o dólar ainda se trabalha na projeção, o dólar com 1,80. Quem ganha menos de um salário mínimo em dólar é considerado pobre. Por que não é classe A, B, C, D? Isso é uma coisa que jornal come muita... Broca, a gente fala, come muita barriga, né? Isso é uma coisa que come muita barriga. Por que não é classe A, B, C, D? Eu vi no jornal assim. A Índia diz que 250 milhões de indianos estão indo para a classe C. Só que a classe C na Índia não chega na nossa E. Classificação A, B, C, D é uma classificação interna dos países. Entenderam? Quer dizer, a classe C na Índia não chega na nossa D. O que está acontecendo na Índia é que 250 milhões de miseráveis estão virando quase pobres. Na nossa classificação. Então não pode usar, tem que tomar muito cuidado. Esse é da União Democrática Universal. Quem ganha até um salário mínimo em dólar é pobre, temos 40 milhões no Brasil. Artesão, sei lá o quê. De 1 a 3, média, baixa, 47 milhões. De 3 a 10, média, média, 17 milhões. De 10 a 20, média, alta, 2 milhões e meio. Mais de 20, a elite, menos de 1 milhão, 108 milhões. Da PEA, população economicamente ativa. Agora eu pergunto a vocês aqui. Vocês mesmo. Os leitores dos jornais, os assinantes dos jornais, quem compra os jornais de vocês nas bancas, são esses pobres, pobres, pobres que não ganham nenhum salário mínimo? Sim ou não? Não, isso que eu pensei. Então vamos tirar os pobres. Já matamos 40 milhões aí. O mercado principal de vocês é essa super elite aqui, que não tem nem um milhão no Brasil? Sim ou não? Também não. Então, isso que eu imaginei. Tirando os pobres, tirando a elite, só a classe média brasileira, vejam bem, com a renda que ela declara, aí não tem pobre, não tem criança, não tem desocupado, não tem nada. Somam 67 milhões e 500 mil pessoas, ou 68% da PEA. Aqui é quem tem renda declarada da classe média. Se eu comparar este número com a população total dos outros países, o que não é academicamente justificável, eu teria que comparar a classe média da PEA brasileira com a classe média da PEA da Argentina. Não, eu estou comparando com a população total dos países. Olha o que é que dá. 67 milhões de pessoas equivale a uma Argentina inteirinha. 40 milhões é a população total da Argentina. Aí tem criança desocupado, pobre, argentino, tudo aqui nos 40 milhões. Mais um Chile inteiro, mais um Portugal inteiro. Portugal tem 10 milhões e 600 mil pessoas. É maior que a França inteira. A França tem 105 milhões de habitantes. Só a classe média brasileira, com a renda... E segundo o ministro, todos os economistas, dizem que um terço da renda brasileira é incapturável. É por bado do pano mesmo. É aquele amigão que chega com um carrão. Você fala, carrão bonito e seu, como é que você comprou? Ele fala, ele não lembra como é que apareceu aquele carro. Não é verdade? Equivale a uma Espanha, mas uma Austrália, só a classe média. Olha o tamanho do mercado, gente. Olha o tamanho do mercado. Ou equivale a uma Itália, mas um Israel, uma Austrália, duas Suíças, Israel, Áustria, olha o tamanho do mercado brasileiro. Para ter uma ideia, quem ganha mais de 5 salários mínimos, equivale a 10 milhões, equivale a quase um Portugal inteiro, ou Uruguai, mais um Líbano, mais um Kuwait, uma Noruega, mais uma Dinamarca. Isso é só quem ganha mais de 5 salários mínimos. Mas daí, como o Brasil é grande demais, as pessoas ficam, falam para mim assim, professor, o senhor está fazendo lavagem cerebral, o senhor fala o Brasil. Não, eu não estou no Brasil, eu estou em Ribeirão Preto, eu estou em Sorocaba, eu estou em Salvador. Quem é de Salvador aqui? Que vai morrer de... tem alguém de Salvador? Não tinha alguém de Salvador? Dá não ver. Enfim, o senhor fala do Brasil. Então, eu fiz esse mapa aqui, que eu nunca pensei que ele fosse uma sensação tão grande. O pessoal gosta desse mapa. Aqui é o seguinte, gente. Aqui é o país que é imediatamente mais pobre que aquele Estado brasileiro economicamente. Não é tamanho geográfico, é tamanho econômico. É PIB nominal, pelo banco, fonte, Banco Mundial. Que é a mesma fonte azul que eu vou mostrar. Ou seja, São Paulo é maior que a Bélgica. O Estado de São Paulo. Paraná é maior que o Kuwait. Santa Catarina é maior que a Líbia. Os gaúchos, tem algum gaúcho aqui? Eu não sei qual é a... Então, os gaúchos estão em cima do Peru. Eu não sei por que essa coisa, os gaúchos ficarem em cima do Peru. Os gaúchos são maiores que o Peru. Gaúchos, maior que o Peru. Mato Grosso do Sul. Tem alguém no Mato Grosso do Sul? Não tem? Ó, Mato Grosso do Sul, maior que a Bolívia. Mato Grosso. Quem que é Mato Grosso? Tem o Cuiabá e o Mato Grosso? Maior que o Líbano. Goiás é maior que o Equador. Só o Distrito Federal é maior que a República Dominicana. Minas é maior que o Egito. Vejam, o Rio de Janeiro é maior que a Colômbia. Espírito Santo é maior que o Líbano. Bahia é maior que Marrocos. Aqui, olha, é Pernambuco maior que o Uruguai. Quem que é do Ceará? Tem alguém do Ceará? Vai ver que coisa interessante. O Ceará é maior que a Guatemala. Pará é maior que a Costa Rica. O Norte e o Nordeste são maiores que a Argentina e o interior de São Paulo também. Mas, como tem gente aqui de todos esses lugares, eu trouxe os dados de cada estado de vocês que estão aqui, para vocês terem só uma surpresa. Então, vamos começar por São Paulo, já que nós estamos em São Paulo. Então, a minha pergunta agora é o seguinte, se São Paulo fosse um país, se Mato Grosso do Sul fosse um país, se o Ceará fosse um país na ONU, que país seria esse? Economicamente falando. Essa é a pergunta. São Paulo tem um PIB de 446 bilhões, de 404, o Brasil, porque eu tenho que pegar o PIB de 2007, por quê? Porque os dados que eu tenho, nosso do Brasil, separado por região, é de 2007, então eu não posso pegar para comparar banana com banana. Então, o Brasil era a décima economia do mundo em 2007, o PIB está aqui em 2007. São Paulo seria o décimo sétimo país mais rico do mundo. Olha como é que seria. Brasil, Rússia, Índia, Coreia, México, Austrália, Holanda e São Paulo, maior que a Turquia, maior que a Bélgica, maior que a Suécia, maior que a Suíça. Vejam, São Paulo é o décimo sétimo país mais rico do mundo, a Suíça é o vigésimo. Está vendo a Bélgica? Aqui, por isso que eu pus São Paulo maior que a Bélgica. Olha aqui. Estão vendo? Arábia Saudita, 26, Irã é 29, Argentina é 31, São Paulo é 17, Portugal 34, Venezuela, Hugo Chávez, 30. Então, o que eu quero dizer para vocês? Por que eu quis mostrar para vocês? Porque a gente precisa tomar cuidado nos jornais, quando a gente fala assim, Uruguai, gente, Uruguai é menor que o bairro de Santo Amaro em São Paulo. Então, precisa tomar cuidado, porque não fala Uruguai, isso está uma maravilha. Bom, Uruguai está uma maravilha. O Chile, vejam o Chile. Chile, gente, é a 38ª economia do mundo. Estão vendo? São Paulo é 17. O interiorzão de São Paulo é maior que o Chile. Então, tem que entender isso. A Colômbia, 40, olha aí. Israel, 44. Israel, 44. África do Sul, 26. Egito, 50. São Paulo, 17. Então, agora veja, o interior de São Paulo seria o 27º maior PIB do mundo. Aí, tirou São Paulo. Se é o 27º, é maior que a Argentina, que é 31. Olha lá como é que seria, gente. Suíça, Indonésia, Polônia, Áustria, Noruega, Arábia Saudita e Dinamarca. Interior de São Paulo. maior que a África do Sul, que é a Grécia, que é o Irã, que é a Irlanda, que é a Argentina, Finlândia, Tailândia, Portugal, Hong Kong. Maior que Israel, que é 44. Isso é o interior de São Paulo. E o interiorzão de São Paulo, por que eu quis fazer o interiorzão? Para tirar o ABC, para tirar a Osasco, Guarulhos, aquela coisa toda. Que é São Paulo, menos os 39 municípios da região metropolitana, tem um PIB de 146 bilhões, é a 38ª. Ou seja, é maior que o Chile, que é a República Checa, que é a Colômbia, que é maior que Israel. Isso é o interiorzão de São Paulo, só para você ter uma ideia. Então, aí vejam vocês, olha, só para você ter uma ideia, toda a economia da Bolívia e do Paraguai são menores que Barueri. Barueri tem um PIB de 11, Bolívia tem um PIB de 11, Paraguai 9, Barueri 12. Então vejam, por isso que eu digo, quando a gente faz noticiário econômico, ou quando a gente compara, tem que ter uma, sabe, para a gente não cair, não cair numa análise ingênua. Então, por isso que tem que pagar mais por Itaipu. Você imagine, se Paraguai é menor que Barueri, se a gente não ajudar o Paraguai, vai virar o quê? Poá? Sei lá, vai virar o quê? Vai virar... Sardipirapora, sei lá, uma coisa qualquer assim, não é bom. Então vejam aí, bom. Então, agora vejam. Quem é do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Olha agora, vejam que surpresa, gente. O senhor tem um jornal lá, onde? Porto Alegre? Porto Alegre. A pergunta que a gente faz é qual é o mercado que ele tem na mão. Então vejam lá, ó, é o 53º, é a maior PIB do mundo, depois do Egito, da Ucrânia e Nova Zelândia, vem o estado do Rio Grande do Sul. Vejam, é muito maior, então, que Vietnã, que tudo aquilo. Muito bem. Agora vejam, a região metropolitana de Porto Alegre. O senhor tem leitores da região metropolitana de Porto Alegre. Muito bem, são 31 municípios. Se fosse um país, seria, tem um PIB de 38 bilhões, seria o 71º. É maior do que a Síria, maior que a Guatemala, maior que a Costa Rica. Olha que loucura. Esse é o mercado que o senhor tem na mão, logo depois da Bulgária, Lituânia. Olha o Equador aqui, a 66. Olha a Croácia, olha a Lujo. Maior que a Síria, que é a República Dominicana. Agora, olhem para ter a surpresa. Com um PIB de 9 mil, naquele PIB que hoje deve estar, se você atualizar para hoje, deve estar. Esse é 2007. Então, essa base é 2007. Então, vejam vocês aí. Agora vejam. A cidade de Porto Alegre, agora, se fosse um país. Só o município de Porto Alegre tem um PIB de 16 bilhões de dólares. A 1,80, hein? Olha, deixa eu falar. A 1,80. Porque se eu fizer isso, você sobe lá para cima, concordam? Quer dizer, a 1,80. Olha, a cidade de Porto Alegre, 94, é maior que a Bolívia. Maior que a Honduras. Maior que o Afeganistão. Esse é o município. Não tem via mão aí. Aí é só o município. Está fora. E antes da... E não, aí que está... Agora eu estou louco para ver o dado do Censo e do próximo PNAD, porque vai explodir lá para cima. Vai mudar muito. Não, é só vocês terem uma ideia. Olha, o município de Porto Alegre tem um PIB per capita em 2017 de 11 mil. Hoje deve estar em 14, 15. Entenderam como é? Maior que a Venezuela, maior que o México, maior que o Chile, maior que o Uruguai. Muito maior, claro, que é a média mundial, etc. Então eu pense nisso. Agora, quem é do Paraná? Tem alguém do Paraná? Não tem? Não tem, não chegou. Então, do Paraná a mesma coisa, só para vocês terem... Vamos ver, só Curitiba, só para vocês terem... Olha, Curitiba, se fosse um país, seria o 94 também, maior que a Bolívia. O município de Curitiba. Agora, vamos lá. Santa Catarina tem alguém? Não? Também não? Também não? Então, vamos lá. Bahia também. Olha, só para vocês terem uma ideia. Era para ter alguém da Bahia, não tem? 61 bilhões é o PIB. A Bahia, 56º, maior que o Vietnã, maior que a Líbia, maior que o Luxemburgo, maior que o Equador, a Bahia. Agora, olha a surpresa, gente. A cidade de Salvador, a cidade, o município de Salvador, se fosse um país, 14 bilhões, é maior que a Bolívia, maior que o Paraguai, maior que o Honduras. A cidade de Salvador. Então, o que eu quero dizer são as oportunidades de mercado que você tem. Mato Grosso do Sul, quem é Mato Grosso? Mato Grosso do Norte. Tem alguém em Mato Grosso do Norte aí? Cuiabá, não tem ninguém também. Então, aqui tem, só para vocês terem uma ideia, o município de Cuiabá. Se você somar Cuiabá mais Várzea Grande, que são cidades conurbadas, tem um PIB de 5,6 bilhões, 166º, também maior que a Nicarágua, etc. E vamos lá, quem é que tem aqui? Mato Grosso do Sul, agora tem. Vamos lá, Mato Grosso do Sul, um PIB de 15 bilhões, só para terem uma ideia, é maior que a Bolívia, é maior que... Então, notem, agora tem uma surpresinha aqui, quer ver? Estado do Ceará? Ceará. Quem é o Ceará? O senhor. Eu sou filho postiço do senador Macedo, lá do J. Macedo, sou padrinho de cada vez do Amarilho. Não sou rico. Não sou rico, eu sou padrinho, eu sou afiliado, não sou... O pobre é o afiliado, rico é o padrinho. Então, veja bem, olha lá, Ceará, seria o 77º PIB do mundo. Está vendo? Guatemala, Costa Rica, maior que a Guatemala. Agora, olha que a surpresa, o município de Fortaleza, se fosse um país. O município de Fortaleza, não tem Aquiraz, não. Aí é só município de Fortaleza. Olha, maior que Honduras, maior que o Paraguai, maior que o Afeganistão. Vejam o tamanho, portanto, pense nisso, o tamanho desse mercado aí. Todas as regiões norte e nordeste são maiores que a Argentina, né, e todo o interior, vejam aí, seria o 31º PIB do mundo, a região norte e nordeste. Então, pense nisso. Ora, e município de São Paulo, tem alguém de Ribeirão aí? Olha, Ribeirão Preto, olha, né, Ribeirão Preto. Olha, vim ontem lá de Ribeirão. Olha, seria o centro, só a cidade de Ribeirão, maior que a Nicarágua, maior que o Haiti, só a cidade de Ribeirão. Tá, para vocês terem uma ideia. E 41º maior PIB do mundo, né, em 192 países. Quem é aqui, São José do Rio Preto, tem alguém de Rio Preto? Não. Não tem ninguém de Rio Preto. E Sorocaba, olha, Sorocaba, para vocês terem uma ideia, centésimo, trigésimo, maior PIB do mundo. Logo depois da Nicarágua e Sorocaba, não inclui Votorantim, a grande combativa cidade de Votorantim, né, que é conurbada também. Quer dizer que o certo seria a gente, econômica mesmo, porque, quantos leitores vocês têm em Votorantim, quer dizer? Tem bastante, quer dizer, não é verdade? Quer dizer, então, não pega nada, é maior que a Nicarágua, maior que o Haiti, maior que a Nigéria, né, e também o 45º maior PIB per capita do mundo. Então, pense nisso. É isso que eu queria mostrar para vocês, a responsabilidade que a gente tem de comparar dados. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando aparecer uma pauta no jornal, alguma coisa, eu acho que a responsabilidade é muito mais de a gente querer entender melhor aquilo, antes de só passar para frente. Quer dizer, querer entender o que aquilo representa em termos relativos mesmo. Eu me lembro, uma vez, que quando eu fiz aqui em Sorocaba, eu era adolescente, um curso de fotografia, fotografia daquela, eu era adolescente. O sujeito mostrou, o professor mostrou, uma fotografia de uma árvore imensa, e falou quantas pessoas precisam para abraçar essa árvore. E todo mundo viu aquela árvore imensa e falou, ó, umas cinco, outros falavam dez, outros... Daí ele tirou debaixo da mesa o bonsai, que era a árvore, que ele tirou a fotografia assim, pertinho, ou seja... Ele falou, por isso que a primeira coisa que você tem que aprender quando tira uma fotografia é botar uma caixa de fósforo perto, ou botar... Por que que leilão de boi tem alguém puxando o boi? Para você ver o tamanho do boi. Entendeu? Você vai tirar a fotografia de um navio, você no navio, põe a sua mulher na frente do navio, ou o seu filho na frente do navio, para você saber o tamanho do navio. Você não sabe o tamanho do navio. Quer dizer, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente... Eu vejo nos jornais dados assim... É uma pena, é uma pena para o jornal, é uma pena para o leitor, porque o jornal, ele incorre às vezes em erros por falta de comparação. A gente tem que entender que economia é a ciência, primeiro, do comportamento. Eu, quando fiz o meu posicionamento, foi em departamento de behavior science, ou seja, de acordo com como os agentes econômicos se comportarem, a economia anda, não é verdade? Tanto é que a gente começa a falar em crise, 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 e a primeira coisa que a gente faz, mesmo que não sinta, é segurar os investimentos. Não é isso que eu quero dizer? E aí, você... Por isso que crise é uma profecia autorrealizável, não é? Porque você, todo mundo segura, segura, aí eu vou comprar, não, agora acho que não é a hora, vou segurar, vou segurar, aí a crise ocorre. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu quis mostrar esse zoom porque o futuro do Brasil, gente, é muito maior que o passado. Vejam aquilo que ele ressaltou muito bem. Eu mostrei aqui o passado, imagine que o futuro é muito maior do que o passado. Eu mostrei um passado até distante. Não é... É engraçado que é distante para nós, porque a Europa e os Estados Unidos trabalham com dados de 2005, 2006, de uma boa. A gente aqui é tão acelerado que se não for de 2011, e a gente fala, mas já é 2010 ainda. Então, a gente... Porque é tudo acelerado. Mas como é tudo em dólar e equilibrado, então dá para a gente ter pelo menos essa macrovisão, essa ideia. E pensem realmente nessas vantagens comparativas que o Brasil tem. Vocês podem me falar de um milhão de desvantagens, não é isso? O nosso gargalo de infraestrutura, os nossos problemas todos que nós temos, que todos nós sabemos. Agora, pensem bem, gente, são 13 trilhões de dólares que voam diariamente nos mercados de capitais, procurando pouso. Qual é o problema de hoje, gente? Qual é o problema do mundo hoje? O Laelso tem aqui um milhão, um milhão do Cruzeiro, um milhão do Jornal. Ele dá para um banco, para investir esse dinheiro no banco, ele aceita tudo, menos que o banco chegue para ele e diga, ó, senhoras, deu 930, 980. E ele não quer saber o que o banco vai fazer. Agora, se coloquem hoje, vocês mesmos, mas se coloquem assim, fechem o olho uma hora, indo para casa agora, e se coloquem no lugar de um banco. Eu te dou um bilhão de dólares na sua mão hoje. Onde é que você vai investir no mundo? Para que ele dê um bilhão e alguma coisa a mais. Onde no mundo, gente, diga para mim, onde? Sudeste Asiático, Estados Unidos, Europa. E querem que eu diga uma outra coisa que vocês podem acompanhar, uma pauta legal para vocês acompanharem? Eu acredito que nós vamos ter uma outra onda migratória no Brasil. Uma onda migratória agora de técnicos. Lembrem como é que foi a história. No final do século XIX, 1890, mais ou menos, teve uma praga nos vinhedos da Europa, chamada Filoxera. Acabou com os vinhedos da Europa. Teve uma pobreza incrível, muito grande. E logo em seguida veio a Primeira Guerra de 1418. Não é verdade? Que deu aquela pobreza e todos os nossos ascendentes, podem ver quem é italiano, quem é italiano. Veio para o Brasil nessa época, 1800 e final do século XIX, começo do século XX. Veio fugido, seja da Espanha, seja da Itália, seja de onde for. Muito bem. Agora, gente, a Europa acabou. Literalmente, gente. Portugal acabou, Irlanda acabou, Grécia acabou. A Espanha está no bico do corvo, não é isso? A Itália está muito difícil. Tem a Alemanha segurando tudo, não é? E a França, mais ou menos. O resto está muito ruim. E os países escandinavos, Noruega, Suécia, Finlândia, elas se seguram, mas são estados muito welfare, muito voltados a... Quer dizer, qualquer balanço, eles têm que se segurar muito. E a população decrescendo, 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 para eles poderem segurar. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma nova onda migratória agora, e eu acho que é para o Brasil, porque a pessoa, vocês foram para a Índia, um europeu vai para a Índia, se assusta um pouco, a não ser que esteja meio zenzão, daí é legal. Daí, fica ali, toma banho no gancho. Vocês tomaram banho? Entraram? Tiveram coragem de entrar naquela água? Não é verdade? É isso que eu digo, isso que é difícil. Tomaram aqueles chazinhos? Tomaram chazinhos na rua? Quer dizer, então, como é que faz? Como é que faz? Quer dizer, o cara vai lá, ele fala, eu vou montar a minha família aqui, a minha vida aqui, como é que eu vou montar? Muito bem. Daí, tudo bem, ele vai para a China, vou ficar aqui, como é que é? De repente, ele vai para a Rússia, vai aonde na Rússia? Na Sibéria? Quer dizer, onde é que ele vai na Rússia? No Cazaquistão? Comparem isso com o Brasil. Ou seja, vou dizer dois problemas que as empresas têm no Brasil. Que as multinacionais, vocês são multinacionais, quem que é da empresa, quem que é da... Multinacionais têm no Brasil. Primeiro o seguinte, o executivo brasileiro bom, que eles querem mandar para fora, não quer ir. Não quer ser expatriado. Ele quer ser expatriado desde que tenha no contrato o dia que ele volte, a data da volta. Esse negócio de que você vai lá para fora, e daí nós vamos conversar, o cara não sai. Família não sai, o cara não sai. Se o cara tiver uma família estruturada, então não sai. E sabe o que está acontecendo de mais grave? Os expatriados de lá para cá não querem voltar. Os alemães não estão querendo voltar para a Alemanha. O francês não quer voltar para a França. Arruma um rabicho por aqui mesmo e fica. Entenderam? Quer dizer, é um problema. Agora, por quê? E eu conversando nessas grandes multinacionais lá fora, pessoas que foram... Vou dar um exemplo para vocês, podem até gravar, não tem problema. Um ex-presidente mundial da 3M, Desi de Simone, era presidente e presidente do conselho. Ficou 11 anos no Brasil, os filhos dele brasileiros. E ele lá, a 3M é Mineápolis, Minnesota, por isso se chama 3M. E ele falava assim, eu não consigo trazer um nego bom que eu tenho lá para cá. Não consigo trazer. O brasileiro não sai. Sai, daí entra em depressão, fica sentindo saudade de Bangaguá, quer dizer, umas coisas que não dá para entender. Então, não vem, não vem. E eu tenho um problema. Quem vai lá não quer sair. Ele falou, e agora? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não posso contar isso para ninguém, nem no meu board, nem em lugar nenhum. Mas eles têm razão. Ele é o... Desi de Simone é um canadense, é um ítalo-canadense. E falam, eles têm razão. Olha, eu já morei no mundo inteiro. Lugar para morar, gostoso. Você mora... É realmente no Brasil. Gente, você está na Espanha, você está aqui no restaurante em Madrid, está todo mundo meio assim, você fala o que quer. Não, que isso pode explodir uma bomba do... Nós estamos... Pode explodir uma bomba no Ceará? Vai explodir uma bomba em Campo Grande? Quer dizer, a gente pode até explodir. A gente é capaz de gritar, viva São João! E ridicularizar o... E ridicularizar o terrorista. Não é verdade? Quer dizer, essas características, e essa coisa, por exemplo, desse sincretismo, de você... Vocês sabiam que, por exemplo, que turcos e gregos não ficam na mesma sala em lugar nenhum? Não se dão, não podem pôr no mesmo time de universidade? A gente nem sabe disso. Aqui turco e gregos se casam. Por causa da Macedônia. Entenderam? Quer dizer, você vê, é uma coisa, essa coisa que nós temos é uma vantagem estratégica comparativa, gente, que ninguém faz ideia. Todo mundo pensa só na infraestrutura perfeita, mas não é isso. Não é só isso, isso que eu quero dizer. Essas coisas de infraestrutura, o que eu quero dizer é que, com esse volume de dinheiro que tem o mundo, os nossos problemas de infraestrutura podem ser resolvidos muito facilmente. Muito facilmente. É só, por exemplo, aeroportos nossos, qual é o problema? É só dar uma abertura, dar uma privacidade, vocês vão ver, que resolve todos os problemas. Ué, vejam... Gente, o que aconteceu com o modelo telefônico nosso? Você pode multiplicar para todos os outros setores. todos os outros setores. Isso é possível, é. E o mundo quer desesperadamente. Como o mundo quer desesperadamente, precisa desesperadamente, eu acho que a pressão vai ser tão grande externa que isso vai acontecer. E hoje, qual é o importante? É você gerar... Qual é uma coisa que nós temos que fazer? Isso é uma coisa que eu queria pedir que vocês também estudassem para vocês ajudarem na imprensa. O que nós temos no Brasil é que desonerar o emprego. É isso que nós temos que fazer. Desonerar o emprego. Nós temos que favorecer a renda. Não o emprego. Sabe? Nos países... Pesquisa que a gente faz, o mundo inteiro já fez isso. Onde é fácil? Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Um empregado aqui no Brasil custa para o seu patrão 102% do que ele ganha, segundo José Pastore, maior autoridade brasileira em trabalho. Nos Estados Unidos custa 20%. Em outros países, na Suíça custa 12%. Encargos totais. Estados Unidos, nós temos um escritório lá, para vocês terem uma ideia, sete dias de férias por ano, mas você negocia. Não tem justiça no trabalho morosa, é a própria justiça, não tem isso, não tem... O desemprego é baixo quando é fácil você contratar, quando é fácil você destratar. As pessoas discutem renda, não discutem estabilidade no emprego, discutem renda. Se eu tiver renda, deixe que eu cuide de mim. Eu não preciso da sua tutelagem se eu tiver renda. Agora eu pergunto para vocês, aqui nos jornais de vocês, se fosse fácil, primeiro fácil, segundo, de custo baixo, contratar, quantas pessoas vocês contratariam mais hoje nos jornais de vocês? Levante o braço. 30% a mais, é o que ele está falando. Nós fazemos essa pesquisa, onde for, quer dizer, o que está acontecendo? Então a gente protege muito bem quem está empregado, mas é o algoz do desempregado. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer numa empresa é não empregar. Porque não há folha que aguente. Isso é um crime. Num país precisa de emprego e renda. Então a gente... Esse é o problema. Eu tenho um caso aqui de Sorocaba, dá tempo, vou contar só isso e vou embora. Vou contar para vocês qual é o... O caso é o seguinte, uma senhora... Não, vou contar, vejam se é verdade ou não. Uma senhora mora numa chácara, levava a filha dela na escolinha de inglês, segunda, quarta e sexta, das sete às nove da noite. E ela então, para não voltar para a chácara e voltar para lá, ela parava o carro em frente à escolinha de inglês. E ficava dentro do carro lendo. Até que alguém da escola falou, olha, é perigoso você ficar aí, por favor, não fique aí. No fim, vem a assalto, alguma coisa. E ela então começou a ir no shopping. Das sete às nove, segunda, quarta e sexta, ela ia no shopping, que é perto da escolinha de inglês. E ela, como quando... Há anos atrás, ela teve uma loja. Ela gostava muito de loja. E uma dona de loja começou a vê-la ali e ela já constrangida, porque tem a impressão que eu sou uma desocupada, toda segunda, quarta e sexta, da sexta. Falou assim, me diga uma coisa, você o que... Por que você está aqui? Eu vejo você sempre... Ah, ela contou a história. Você não quer trabalho? Não é trabalho. Eu não quero que você trabalhe na minha loja. Você não podia gerenciar. Porque das sete às nove é o meu horário pior, porque as meninas minhas vão para a escola. E se você pudesse ficar ajudando, só gerenciando a loja, veja quanto você quer ganhar. Ela falou, não, quando você quiser pagar. então ela ia ficar segunda, quarta e sexta, das sete às nove na loja, fazendo ali um gerenciamento, mas eu pergunto, pode no Brasil? Você pergunta isso para a juventude, eu sou advogado, você pergunta e fala assim, pode? Você faz um contrato específico, mas não pode, na prática não pode, nenhum de nós louco vai contratar nessa condição, não pode. Agora eu pergunto para vocês, é bom para o shopping? Não. Não, ela trabalha, é bom. É bom para a segurança pública? É bom para ela? É boa, por que não pode? Agora nos Estados Unidos, a velhinha deixa o marido na hemodiálise, não é? E vai empacotar no seu mercado em frente por três horas, ganha o dinheirinho, vai gastar em algum lugar, vai comprar o McDonald's, vai fazer não sei o que, ajuda ali, faz, agora, daí, você não tem, você tem renda. Agora como que faz? A gente tem uma fila de desempregados, por quê? Porque empregar no Brasil é um terror. Quantas empresas você fecha e não pode fechar, porque não tem como fechar, você tem que fugir. Não é? Não é verdade? Porque o custo de fechar é uma coisa, quer dizer, isso é uma coisa que nós temos que começar a repensar. Vocês, por exemplo, que trabalham aqui, vocês podiam ganhar 50% a mais do que ganham. E se diminuiu, porque vocês custam 104% para o jornal. Podiam ganhar 50% a mais numa boa. E daí vocês iam cuidar de uma série de coisas que teoricamente o governo dá e que não dá, que você, quando você precisa, vai ter que pagar duas vezes. Exatamente. Exatamente. Você tem que continuar trabalhando. Exatamente. Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta? Pode, pode. Seja fácil para eu poder responder. Gente, muito obrigado a vocês, muito prazer mesmo. Sejam bem-vindos a Sorocaba. Sorocaba, qualquer dia eu quero contar para vocês só como é Sorocaba. Sorocaba é uma cidade única, é uma cidade muito especial. Sorocaba é uma cidade mais antiga do Brasil e nunca teve aristocracia rural. É uma cidade muito interessante. É uma cidade forte de conteúdos, fraca de continentes, muito interessante. É uma cidade única. Diferente de Itu, diferente de Taptininga, diferente das cidades vizinhas. É uma cidade muito, muito única mesmo. Uma cidade onde onde você não tem o continente é muito forte e o conteúdo é muito fraco. O que eu quero dizer com isso? É uma cidade sem nenhuma frescura, sem nenhuma etiqueta muito, sem nenhum misancene. Nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos dar, não tem classe, nós não sabemos fazer uma festa chique, não fazer, não saber protocolo, a gente não sabe, nunca aprendeu isso e dá graça a Deus de não aprender. A gente forma uma mesa assim, Laelso, meu amigo, Zezinho, vem aqui, Zezinho, sai, de repente ficou o coronel lá para fora, ficou não sei quem, aí dá uma confusão o juiz, não é porque a gente sobe a bandeira da cabeça para baixo, mas depois eu mudo, depois eu mudo isso daí, quer dizer, é muito forte, mas gostou, não gostou, então é isso aí, quer dizer, essa é uma característica muito forte nossa, muito bonita, muito única, é única no Brasil. Nós tivemos 250 anos de tropeirismo, isso moldou uma cidade, uma cidade que é mercantil, e hoje, a gente vendia tropa, não vendia? Vendia mula, viajando o mundo inteiro, aliás, do Brasil inteiro, Sorocaba era Detroit, porque todo o ciclo do ouro, o ciclo do couro, o ciclo da cana, o carregamento era em cima de mula, o lugar onde tinha a feira de moares de maio a setembro era Sorocaba, viajando o Nordeste, viajando o Brasil inteiro, comprar o meio de transporte aqui, a cidade decuplicava a população, para vocês terem uma ideia, vendia-se 50 mil mulas, 50 mil, 60 mil, imagina isso, no século XVIII, século XIX? Então, você vê, aquele, mas agora vejam só que coisa interessante, quer dizer, tem essa, agora, hoje, você anda em Sorocaba, é só loja de automóvel, é uma coisa interessante, continua a tropeira, Sorocaba, o comprador de automóvel sai daqui, vai no sul de Minas, vai no Nordo do Paraná, comprar carro e vender aqui, eu ando pelo Brasil, estava falando, ô professor, Sorocaba é bom de comprar carro usado, na cidade carro usado, de onde vem isso? Dos 250 anos de tropeirismo, é interessante, quer dizer, nós hoje continuamos sendo, pode ver, todos nós conhecemos amigos de Sorocaba, vendedor de automóvel, conhecemos ou não conhecemos? O Bico, o Bico é vendedor, a mesma coisa da mula, Sorocaba manteve essa tradição tropeira, muito interessante, tá bom? Muito obrigado, gente, um abraço. Obrigado.